Voltando com o nosso programa, você tá curtindo aí, olha, hoje é sexta-feira e agora você vai conferir o nosso Talent Show. Aquele momento, sabe com o que? Os nossos convidados pra lá de especial. Randa aí! Música, o palco é todo seu. Música, o palco é todo seu. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse hotel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu no céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, um a zero pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Toma aqui uns cinquenta reais. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. E por acaso esse hotel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu no céu e agora me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, um a zero pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz. Toma aqui uns cinquenta reais. Eita! Muito obrigada! Pode ficar com o troco, pode ficar com o troco, porque a menina canta demais. Obrigada! Muito bem, olha só, parabéns, viu? Já de antemão, quero dizer que você tem um voizeirão aqui, olha, na Era Zevedo, quando criança, viu? Canta melhor do que ela, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, agora é a hora da nossa avaliação com o nosso júri, viu? A bancada, estão preparados. Mão pra cima, mão na cabeça. Vamos bater pra acender a luz, né? Pra quem vai falar primeiro, pra quem vai avaliar. Muito bem. Atenção, Gabi. A Gabi é a nossa fiscal, né? Vai prestar atenção ali. Atenção, Luiz Pedro, mão na cabeça, Luiz Pedro. Sem trapaças, mão na cabeça, Luiz Pedro. As duas mãos, por favor. Isso, atenção. É um, é dois, é três. Valendo! Ai, 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 ai. Eu acho que as três acenderam iguais. Gabi, foi ou não foi, Gabi? Foi. Foi. Ah, já que as três acenderam iguais, mais uma vez, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, Luiz Pedro. Mão na... Valendo! Ah, Gabi, acho que a gente viu junto. Foi azul, né? Foi. Foi azul. Arisco, da dupla Arisco e Silvano. Olha essa princesa que canta muito, Arisco. Canta demais. Maravilha, maravilha. Leleco, mais um recadinho, pode ser? Vamos. Vamos ter falado da menina aí, né? Da Júlia. Da Júlia Andrade. Vou dar um recadinho aqui. Nós vamos inaugurar uma casa de show, é, no dia 29 próximo, né? De hoje a oito, de hoje a oito, oito, lá em Pirituba, Zona Norte de São Paulo, hein? Sim. Chama-se o Bailão do Arisco e Silvano. É. É o baile, show, muitos artistas, né? Arisco e Silvano e convidados. E convidados. O endereço é Rua Manuel Barbosa, número... Dois, três, cinco, certo? A festa vai começar na sexta-feira, às dezoito horas, já começa já. E vai até o amanhecer do dia. Até quando eu soube. Eu quero mandar um abraço pro proprietário da casa, que é o nosso amigo Bicudo. É o Bicudão, alô Bicudão. E também a Priscila, né? E toda a galera lá. Maravilha. Um abraço. É aqui, é a Júlia. O que você achou da Júlia? Ah, é, rapaz. Esqueci a falar da Júlia. A Júlia Andrade, né? É. Parabéns. Você já está pronta pra fazer sucesso pro Brasil todo, pro mundo todo, hein? Ó, muito bem. Salva de palmas pra Júlia. Vamos lá, a dança de taranguejo. E aí, vamos lá. Silvano, Silvano da Copa. Arisco e Silvano. A sua avaliação aqui da Júlia Andrade e Arisco. Silvano, Silvano, Silvano. Mais uma vez aqui no NGT Kids, né? Prazer estar aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Toda a criançada, toda a galera assistindo o programa. Nosso abraço, nosso carinho. E, olha, mas antes eu quero falar da Casa do Norte, Costela Gaúcha. Ô, tremão. Costela Gaúcha na freguesia do O. Costela Gaúcha na freguesia do O, na Avenida Itaberaba 485. E lá, tem música ao vivo, de quinta a domingo, tá? E serve almoço, jantar, todos os dias. De terça a domingo também, né? A domingo. Coisa boa, né? E Arisco e Silvano, no sabadão, lá, ao vivo. E com vários convidados também. Maravilha. E a Júlia? Eu quero deixar o nosso telefone de contato. Por favor, Arisco e Silvano. 011, né? 993-588-8373. E dizer que Costelinha vai estar com a gente no show também, no dia 8, né? Ah, é, Costela? Oh, muito bom. A Júlia. A Júlia Andrade. Júlia, parabéns, tá? Você é muito afinada. Muito obrigada. Canta muito bem. Dá parabéns. Tá pronta pro sucesso, tá bom? Maravilha. Mais aplausos pra Júlia Andrade. Mais aplausos. E sua vez, Luiz Pedro. Ele que é apresentador, né? Léleco. Nossa, hoje aqui tá maravilhoso. Só talento, né, Luiz Pedro? O que não tá prestando é esses caras aqui, que não me deixam falar. Ô, Luiz Pedro, só talento, né, Luiz Pedro? É, mas é difícil, você não pode trabalhar com esses caras de lado, viu? O Brasil, gente, tem talentos aí, olha, pra todo lado, viu, né, Luiz Pedro? Oh, mas a Júlia é maravilhosa, canta muito, muito, muito bem. Luiz Pedro, parabéns, né, sucesso pra você, linda e canta muito bem. Sucesso mesmo. Léleco, posso deixar meu show? Por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa luta eu perdi, pode ir embora, pra bem longe daqui. Manda os dois pra bem longe daí, né? Vai, vai, vai. Vamos lá. Tira esses dois daqui, pelo amor de Deus, viu? Tira esses dois caras daqui, que eu não consigo trabalhar. Já, eu quero deixar meu telefone rapidinho aí, pra você que quer contratar Luiz Pedro e Banda, no Expressão Brasil, 99437716, pra todo o Brasil. Maravilha. Gabi, o troféu, pega lá o troféu, Léleco Leco. Isso, muito bem. Uma salva de palmas pra Júlia. Andrade, que deu um show, Julinha. Deixa eu aproveitar e passar os teus contatos, né, Júlia? Quem quiser entrar em contato com a Júlia, gente, você sabe de qual, Julinha? Eu tenho cola aqui, pode deixar comigo. 11-99906-3817. 11-99906-3817. Quer mandar um beijo pra alguém, Julinha? Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família e pra todo o Brasil, que tá me assistindo aqui. Maravilha, obrigado, viu, Julinha? Até a semana que vem, viu? Até mais. Até a semana que vem, não? Calma, Léleco, calma, calma. Até mais, Júlia. Obrigado, viu? Eu vou pro rápido intervalo e volto já, já. Canta mais um pouquinho. Vamos lá, o palco é todo ser. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse...